O Cruzeiro começa bem ou não o ano de 2011? Descubra agora com Romero Carvalho no Matemática em Campo. O Cruzeiro em 2011 confirma a vocação de Cuca em montar times ofensivos e vibrantes. O Botafogo de 2007, por exemplo, fez 43 gols em apenas 16 jogos no Campeonato Carioca. Mas aquele time de Dodô, Diguinho e Lúcio Flávio não disputou a Libertadores. O que, sem dúvidas, torna os números do Cruzeiro até aqui ainda mais impressionantes. Com a goleada de ontem, a equipe Celeste já marcou 15 gols em 4 jogos pela competição continental, sofrendo apenas 1. Pelo Campeonato Mineiro foram 7 confrontos e 18 gols. Média turbinada pela última goleada, 7 a 0 sobre o Democrata. O equilíbrio que Cuca sempre buscou aparece nesse início de temporada. A final foram apenas 5 gols sofridos no estadual, sendo 4 na partida contra o Galo. Apenas o maior rival, o América de Teóflotone e o Tolima, balançaram as redes de Fábio. No total, são 33 gols a favor e 6 contra em 11 partidas oficiais. Mas será que este é, de fato, o melhor início de temporada do clube nos últimos anos? Em 2009, contando apenas os 11 primeiros jogos oficiais, os atacantes cruzeirenses balançaram as redes 28 vezes, enquanto a defesa sofreu 8 gols. Além disso, o clube teve 3 empates, 2 a 2 com o Uberaba e 0 a 0 com o Tupi, ambos com o time reserva, além de 1 a 1 com o Deportivo Quito no Equador. Os números atuais são superiores, apesar de parilhos. Em 2010, o ataque foi ainda melhor neste período, marcando 36 gols, incluindo um 7 a 0 sobre o Real Potosi pela pré-Libertadores, 6 a 0 no Uberlândia e 5 a 0 no Uberaba. A defesa, no entanto, sofreu 12 gols, incluindo derrotas para o Vélez, 2 a 0 em Buenos Aires, e 3 a 0 para o Ipatinga, jogando com um time misto no Vale do Aço. O saldo atual é bem melhor. No mesmo período, em 2009 e 2010, um detalhe foi bem diferente. A Raposa saiu de campo com vitórias sobre o Atlético por 2 a 1, gols de Ramírez e Soares, com o Tardelli descontando de pênalti, e 3 a 1 no jogo que marcou a boa estreia de Roger com a camisa estrelada. Tudo no Mineirão, com as duas torcidas presentes e aquela festa maravilhosa na arquibancada. Foi há pouco tempo, mas parece uma eternidade. Até o próximo Matemática em Campo. Sem dúvida nenhuma, números impressionantes do Cruzeiro. Agora, sabe o que me impressionou mesmo, ontem, conversando com o Mano Menezes? Eu e o Pinel, falou o seguinte, a gente perguntou para ele, as Olimpíadas, você vai mesmo? Ele falou, não, eu vou comandando. E aí eu disse, e o Ney, Ney Franco, técnico da Sub-20, ele vai te acompanhar, que vai ser a base da seleção. Aliás, ele falou muito dessa seleção. E foi quem classificou a seleção para as Olimpíadas. E foi quem classificou a seleção para o Mundial e para as Olimpíadas. Ele falou, ah, estamos como foi mesmo, estamos vendo. Ele demonstrou uma preocupação com o credenciamento, há uma limitação por parte da organização dos Jogos Olímpicos, com o credenciamento das delegações dos times classificados. Poxa, não vai arrumar uma vaga para o Ney Franco na delegação brasileira nos Jogos Olímpicos? É demais, né? Ele não tem certeza se o Ney vai, não. Isso aí é brincadeira, é um absurdo. O Ney é o cara que está à frente, ele tem que ir. E fica a impressão, uma impressão horrível do mano, de que ele foi picado pela mosca da vaidade. Porque só a vaidade explica isso. E o Ney, eles pensam alguns convites para as Olimpíadas para dedicar-se à seleção e o quê? Pensar de Olimpíada, óbvio. Ele vai comandar no Mundial. No Mundial. É. Nas Olimpíadas. O Mundial é importante, mas qual o título que falta para nós? A Olimpíada. Que é, que vai dar esse embasamento, que vai dar essa história mesmo, que vai mostrar efetivamente a seleção, vai ser as Olimpíadas. Se o Mano mantiver essa conduta, é uma conduta reprovável e assim, olha, aí começou mal. Tomara que não haja problema de credenciamento para o Ney Franco para não ter esse problema. É, passa a ser uma coisa meio que centralizadora, a gente começa a pensar em vaidade. E o que não é bom, né? Não é bom. Eu acho que você fazia a sua comissão técnica e o Ney já demonstrou que é ótimo, que é muito bom. Então, só ganharia o técnico Mano Menezes tendo ao seu lado o Ney Franco. Só ganharia. E só para ficar claro, problema de credenciamento entre aspas, tá? É, é. É, a gente que está... É o que ele falou, né? Foi o que ele disse, né? Não me engana que eu gosto. Minas Esportes de hoje chegando ao final, muito obrigada, Oswaldo Reis, mais uma vez pela sua presença. É sempre bom receber você aqui. Prazer todo meu, um abraço a todos aí. Foi ótimo estar com o Júnior, com o Pinel, com você, com todo mundo, lá de casa também. Obrigada sempre. Boa tarde, Júnior Brasil. Boa tarde. Fábio Pinel. Vem aí o Minas Urgente com o Paulo Leite, na sequência tem a Bianca Lájitude. Bom lembrando que eu e o Pinel vamos estar na FNAC hoje, lá no BH Shopping, a partir de 19 horas, conversando com você tudo sobre futebol, assessoria de imprensa. Estou te esperando lá às 19 horas. Volta amanhã às 12h30. Tchau!